Eu gasto 700 mil com um hotel. Tudo pago, café da manhã, almoço e janta. Que gasto que eu tive aqui? Ah, mas você podia vender... Tudo bem, pessoal. Existe gente pra tudo. Tem pessoas que querem ganhar dinheiro com milhas, fazer renda com dinheiro com milhas. Tem pessoas que fazem isso pra ganhar viagem grátis. Você imagina você poder viajar de graça, ao inclusive, almoço, janta, café da manhã, café da tarde, café da noite. 24 horas o restaurante pra você à disposição. Lanchonete 24 horas. Então a ideia aqui não é que você perca dinheiro de jeito algum. É que você saiba que existe mais uma possibilidade pra você fazer a pesquisa. 12.400, vamos redondar. 12.400, tá? 12.400, vamos alterar aqui. E agora eu vou colocar esse mesmo hotel, só que agora eu quero ele em pontos, né? Que a gente fez isso. Então vamos de novo. Vamos. Agora vai ser em pontos. O E no hotel, tá? Vamos lá. 12.400, gravem aí. Vamos ver se vale a pena. Lógico, é muitas milhas, tá? Aqui no caso. Mas você pode procurar outras pousadas, outros hotéis. Mas aqui a ideia é que você entenda como que você faz pra encontrar um pacote completo. Sem ter que ficar pesquisando o hotel, depois o avião, entendeu? Aqui é um só pacotão. Beleza? Então vamos pegar aqui na pesquisa. Eu quero o E no hotel de novo, filtrar. Eu quero o hotel Eno. E no hotel. Achamos. Cadê aqui? E no hotel. Tá dando... Quanto ele tá dando em total? Então, 753 mil pontos, tá? Então 12.400 para 700... Vamos lá. 12.400 em dinheiro, que eles estão pedindo, dividido por 752... 753. Vamos arredondar também. Então tá custando 0.1646. Geralmente a milha custa R$17,50 ao milheiro, né? Então se você colocar que custa R$16,50 vezes... vezes... vezes 752, tá dando R$16,50 ao milheiro. R$16,50 ao milheiro. Se você pagou R$17,50 nas milhas, eles estão te pagando R$16,50. Você vai perder dinheiro. Se você ganhou as milhas através dos cartões, sem comprar as milhas, então eles estariam te pagando R$16,50. Aí, neste caso, está saindo caro. Então, este pacote, num contexto total, estaria caro. Porque se você pega essas milhas e consegue vender elas, né? Você teria um dinheiro maior para poder pagar o hotel. Aí, neste caso, sairia caro. Mas se você ganhou as milhas usando o cartão, de alguma forma, das estratégias, sem comprar as milhas, e você não acha que está legal para você, não tem problema nenhum você viajar. Eu viajaria tranquilo. Eu pagaria R$400,00, R$500,00 milhas tranquilo para ficar no hotel com as milhas que eu ganhei. Então, esta é uma possibilidade. Agora, tem outras mais baratas. Então, por exemplo, eu quero ir para Natal, né? Vamos lá. Alterar a busca. Eu vou colocar aqui agora Natal. Natal, Rio Grande do Norte. Ok? Buscar. Mas o legal disso, vocês saberem disso, porque nós temos a possibilidade de comprar o pacote completo, igual eu faço lá no shopping, aqui diretamente no aplicativo. Então, é bem interessante isso. Neste caso aqui, para Natal, o avião, então, saindo de Campinas para Natal, dia 6 ao dia 6, ok, Natal, o horário às 13h, 25h, 16h, Salavip, Viracopos, Ambar Lounge, Natal, desceria lá no dia 11, voltaria do dia 11 ao dia 11, ok, Hotel Areia de Ouro, 124 mil pontos, o casal 249 mil pontos, tá? Vamos dar uma olhadinha. Hotel Areia de Ouro, vamos dar uma olhadinha. Hotel Promo Standard, né? Vamos lá. Hotel Areia de Ouro, Vamos Ica, selecionado, ok, tem 3 quartos só disponíveis, ok, Praia Mar Hotel, mais barato, 52 mil pontos, tem todos os preços, tá gente? Mas o legal é assim, sempre conferir as estrelas, e também ver a recomendação, ó, esse daqui, Esmeralda Praia, é, quatro estrelas, né? Quatro estrelas, vamos ver ele. 354 mil pontos, ok, maravilha, confirmar, vamos ver o que tem de bom aqui. Aí, hotéis.com, verificou o que está acontecendo, qual que é a nota que ele tem nesse hotel, né? Maravilha, trânsito, ok, blá 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 blá, maravilha, show, translado, aeroporto, hotel em Natal, ida e volta, city tour, né? 27 mil, 29 mil, 29 mil, maravilha. Como que chama o hotel? Esmeralda Praia Hotel, vamos lá? Esmeralda Praia Hotel, hotéis.com, hotéis.com, Esmeralda Praia Hotel, Esmeralda, Praia Hotel Rio Grande do Narte, café da manhã, incluso, banheira de hidromassagem, piscina, deixa eu ver o que tem de bom nesse hotel aqui, 7 por 10, também é um bom hotel, hein? Ó, bom hotel, olha isso, rapaz, esse quarto da Uedi, ó, uma cama pro Edinho, uma pro Edinho, e uma pro Lúcio, ó lá, ó lá, que maravilha. Aí, Sebastião, uma cama pro Edinho, uma pro Lúcio, e uma pro, e uma pro Ux, hein? Ai, ai, ó, legal, é, hotel grande, hein? Bom, ó, reuniões, quem vai pro hotel desse, quer fazer reunião, meu Deus do céu, só empresa mesmo, né? Bom, bom hotel, pelo menos os quartos são bons, né? Olha lá que maravilha, grande hotel, né? Bonito, por sinal, ó, muito bonito, né? Ló, as crianças vão adorar. Aí, vamos ver as, o que tá falando dele lá, café da manhã, incluso, wi-fi grátis, translado pro aeroporto, de graça, estacionamento grátis, piscina, ar-condicionado, beleza? Ok, ganha desconto na hora, você pode ganhar desconto, 10% pra com preços secretos, 20 metros quadrados, quartos, acomoda 4 pessoas, cama de casal, wi-fi, estacionamento grátis, manobrista, café da manhã, meia pensão e, ó, então você pode colocar aqui, no caso, com milhas também, pagar a pensão completa, café da manhã, almoço e janta, né? Legal, superior com varanda, beleza, show, então assim, você vai escolhendo a acomodação dentro do seu quarto, né? Legal, show de bola. Não é ruim não, vamos ver aqui as avaliações, 7 pra 10, tá bom, classificação boa. Excepcional, muito bom, hotel bom, fácil acesso com ambientes limpos, arrumados, café da manhã, jantar, bastante entretenimento para as crianças, brincadeira, piscina, um belo playground, praia, mar, hotel, conversion, né? Bom, excepcional, hotel muito bom, café da manhã, excelente, melhor presente que eu poderia ganhar, perfeito, insatisfatório, excepcional, muito bom, muito bom. Então assim, mais uma possibilidade de você entender aí como que funciona, tá? gente, o legal disso é o que? Que você encontra o pacote, né? Ao invés de você gastar o dinheiro, você tem milhas sobrando. Então, por exemplo, imagina eu aqui, um exemplo, tá? Imagina eu, que consegui juntar milhas azul, 1 milhão 469 mil milhas. Vai cair ainda do celular que eu comprei. Aí você imagina, 1 milhão e meio de milhas. Eu gasto 700 mil com um hotel. Tudo pago, café da manhã, almoço e janta. Que gasto que eu tive aqui? Ah, mas você podia vender, tudo bem, pessoal. Existe gente pra tudo. Tem pessoas que querem ganhar dinheiro com milhas, fazer renda com dinheiro com milhas. Tem pessoas que fazem isso pra ganhar viagem grátis. Você imagina você poder viajar de graça, ao inclusive, almoço, janta, café da manhã, café da tarde, café da noite, 24 horas o restaurante pra você à disposição, lanchonete 24 horas, shows, restaurantes temáticos. Se você ficar mais que 4 noites, geralmente você ganha uma noite temática, em restaurante e resort. All inclusive. E aí E aí E aí E aí E! E aí